A Arteria nasce em 2010 e é um ateliê de arquitetura que pretende explorar um campo mais vasto do que será a ação dos arquitetos e tendo em conta um momento de crise, já a pré-crise em que se encontra, e também respondendo às necessidades concretas da geração, da nossa geração. Há dois projetos fundamentais e emblemáticos e fundadores da Arteria, que são o Edifício Manifesto e a Agulha no Palheiro. O Edifício Manifesto é um projeto feito em parceria com uma associação local, a Associação Vanular e Mouraria, portanto, em conjunto ajudámos a associação a reabilitar um edifício camarário que lhes foi arrendado e fizemos todo esse projeto construindo o programa e, portanto, levando do programa até a obra em conjunto com a associação. A Agulha no Palheiro é um projeto de outro âmbito, mais vasto, mas de alguma forma pretende resgatar aquilo que é o universo da ação dos arquitetos, que, tendo em conta o momento de crise e tendo em conta a quantidade de arquitetos que estão a sair do país e o discurso vigente que é não há trabalho para os arquitetos, nós achamos que isso não é bem verdade e não é bem assim. E a Agulha pretende ser uma espécie de bolha, de esfera, de abertura respirável, onde nós trazemos e resgatamos para a sociedade civil esse espaço da ação dos arquitetos e essa possibilidade também da própria sociedade intervir no seu território, no seu país. E então nasce esta ideia do universo de casas para reabilitar a Lisboa, onde reunimos, portanto, começámos o projeto com uma freguesia piloto, tínhamos uma ideia, queríamos testar e percebemos se ela era viável, correu bastante bem, tivemos uma boa aceitação também dos nossos parceiros, que são as imobiliárias, portanto, nós mostramos na Agulha no Palheiro uma montra de casas para reabilitar casas que estão no mercado. Este projeto nasceu com a Arteira, é um projeto fundador, e teve vários momentos, tivemos o primeiro momento que foi possível através do programa VIPZIP, e estamos a ter agora um segundo momento que também está a ser possível graças à Trienal da Arquitetura de Lisboa, que com uma bolsa Crisis Buster, como resposta à crise, ou com uma das possíveis respostas à crise, que nos permite estar a trabalhar esta segunda fase da Agulha e, no fundo, o crescimento natural que seria chegar a mais pessoas e ter uma montra maior. Há uma questão muito importante para nós, e que a Agulha também é um ponto importante que estamos a trabalhar na Agulha, que é na tentativa de chegar mais próximo das pessoas e explicar, ou seja, abrimos esta candidatação para os arquitetos, mas explicar porquê que os arquitetos podem ser importantes e o que é que as pessoas ganham em falar com os arquitetos. Estamos a construir um manual de reabilitação que explica um pouco o que é esta coisa da reabilitação e porquê que os arquitetos podem ajudar, não é? E como é que as pessoas podem, de alguma maneira, tirar mais valia ou conseguir resolver o seu problema com a ajuda de um arquiteto. Portanto, este é um também dos pontos de expansão do diretório. A Agulha no Palheiro, a construção do site, nós participámos ativamente nisto, como se estivéssemos a programar, portanto, tínhamos muitas ideias e trabalhámos intensamente com a equipa de programação que produziu o site, mas a ideia era que isto fosse uma espécie de jogo e que fosse qualquer coisa lúdica e fácil para as pessoas interagirem e muito intuitiva, uma ferramenta muito intuitiva para as pessoas chegarem às suas casas, não é? Encontrarem a sua casa, a tal agulha. A agulha, de alguma maneira, também pretende ativar os espaços que estão deixados vazios e sem esperança de continuarem a viver com pessoas. E ocorreu-nos que podia ser interessante ocuparmos uma loja vazia e tentar dar-lhes um de vida, ainda que fosse uma vida temporária, com um projeto que tem duas partes, que é um public office, estamos aqui diariamente a pensar e a produzir e a projetar. E às quintas-feiras temos sessões de conversas onde apresentamos alguns projetos também que achamos que reconstruíram a cidade, integrando estes projetos e trazendo outras pessoas, arquitetos e não arquitetos, para comentarem estes projetos e trazer um pouco esse debate para a rua, não é? Para as pessoas virem participar e opinar sobre isso. E este é, no fundo, uma espécie de agulha no palheiro em ação. Conseguimos, de alguma maneira, encontrar estes espaços que nos interessam e, de uma forma inteligente e não esvangente recursos, conseguir trazê-los e resgatá-los, trazê-los à vida e que os arquitetos têm um papel muito importante de ajudar as pessoas. Há um aspecto da agulha no palheiro que nos parece também muito relevante, que é a ideia de resgatar uma memória dos interiores e dos espaços que muitos deles não foram vistos ou foram vistos por muito poucas pessoas. E isto também pertence à cultura da própria cidade e é muito importante que ela seja vista para ser integrada e memorizada e, portanto, para fazer parte da nossa... fazer parte de nós, não é? E, de alguma forma, contribuir para o respeito dessa cultura. É uma espécie de... de uma layer cultural, mas é devolver isso às pessoas, trazer essas imagens, fazer com que elas sejam escritas na memória e, depois, com isso, fazê-las agir sobre a cidade e sobre essas casas vazias, mas com essa consciência. Isso, para nós, também é muito importante. E, também é muito importante.